Declaramos aberta a reunião, a oitava reunião ordinária da terceira sessão legislativa da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Senhores deputados, coloquem em apreciação a ata da sexta reunião ordinária. Deputados que queiram se manifestar, não havendo quem queira se manifestar, em votação, deputados concordam, pelo menos como se encontram, aprovada a ata da sexta reunião ordinária. Senhores deputados, nós temos algumas correspondências, alguns requerimentos e alguns projetos de lei também para a relatoria. Pergunta aos senhores deputados se podemos começar pela devolução de vista do deputado Bruno Souza, porque são vários projetos para a gente fazer andar a nossa pauta. Eu acho que o deputado Bruno está presente aí também. Pode ser, deputado Bruno, senhores deputados? Pode ser, presidente, pode ser. Ô, deputado Mioto, está passando a vinheta aqui ainda, já está funcionando, já está... No ar? No ar a nossa comissão? Eita, o pessoal aqui pediu para começar. É, mas a vinheta está no ar para mim também. Não é vinheta, é um outro programa, inclusive. É, o programa com aquela menina lá com o meu nome? Ah, sim. Para mim também aparece o programa. Pode tocar? Vai passar só no YouTube, ele está falando aqui. Só no YouTube que vai passar. Ah, então foi isso. Mas eu estou... Está sintonizado aí, sempre alerta. Que bom. Então, com a palavra, deputado Bruno Souza, para a devolução de vista de quatro, cinco projetos. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Presidente, eu faço a devolução dos projetos 128.5 de 2019, o 348.4 de 2019, o 364.4 de 2019. São esses três e mais o... São esses projetos, presidente, que eu faço a devolução das divistas hoje. Mais o 423.9 também. O 395 do deputado Volney Weber, não? Sim, está incluso também, presidente. Está no... Ok. Perdão. E o 94.1 do deputado Jessé? Este eu vou fazer... Este não é devolução de vistas, né? É relatoria. Este é uma relatoria, exatamente. Ok. Deputado Bruno, pelo que observamos, Vossa Excelência recomenda diligência em todos esses projetos, é isso? Em todos os pareceres? Exato. O presidente, eu estou fazendo a devolução, mas, enfim, tem que relatar um, encaminhar a diligência de cada um, se assim for, né? Eu vou aqui, eu posso começar, então, pelo 423.9, que é o do Felipe Estevam, e eu peço também a diligência também para a Brasel, a sessão de bares e restaurantes, já que é um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, bares, ou médios, similares do estado de Santa Catarina, incluírem nos cardápios, menus ou semelhantes, o peso em gramas. Então, nada mais justo do que a Brasel se manifestar, que ainda não houve manifestação dessa associação, para que eles possam nos ajudar a formar juízo sobre esse projeto. Muito bem. Coloca em discussão, então, o parecer, o voto vista do deputado Bruno, que sugere, então, a diligência à Brasel. Deputados que concordam, permaneçam com o 5. É o 364, presidente? É o 423.9, 2019, do deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes, bares, lancholetes, similares do estado de Santa Catarina, incluindo nos cardápios, menus e semelhantes, o peso em gramas das porções ou petiscos oferecidos. A devolução, o voto visto do deputado Bruno, é pedindo um diligenciamento à Brasel. Bom, eu vou acompanhar o deputado Bruno, mas não tem que ser colocado primeiro o parecer do relator original do projeto? É uma devolução de lista de alguém que já relatou, não é? Certo. Exatamente, exatamente. Eu, inclusive, vou votar contra o relator e vou acompanhar o deputado Bruno, mas primeiro nós temos que não aprovar o relatório do relator original para poder ser votado o relatório do deputado Bruno. O relator original é o deputado Vampiro e, de fato, presidente, o deputado João Aminista é correto. Ok. Então, coloco em discussão e votação o parecer contrário, então, ao parecer favorável do deputado Vampiro, mas com o pedido de diligenciamento. Mas, deputado Mioto, o senhor tem que ler pelo menos qual era o encaminhamento do voto do Vampiro para a gente poder avaliar. Eu que já me adiantei, eu vou acompanhar o deputado Bruno. Mas, o que diz o relatório do deputado Vampiro? O relatório do deputado Vampiro. Vamos pegar o projeto aí. 423. É o quinto projeto. Perdão. Presidente, o relator deste, na verdade, era o deputado Marcos Vieira. Sim. O parecer é pela aprovação, deputado João Amin. Bom, é do deputado Marcos Vieira, pela aprovação. Pela aprovação. Eu voto contra, presidente. Ok. Então, colocamos em discussão, primeiro, o parecer do deputado Marcos Vieira. Deputados que... Eu peço... Sim. Perdão, eu só peço se os outros deputados puderem acompanhar também, nesse voto de diligência contrária ao parecer do deputado Marcos Vieira. Deputado Bruno, deputado João, aqui socorre minha assessoria, dizendo que nós podemos votar apenas o diligenciamento e aguardamos para votar o parecer. É o que me socorre aqui a assessoria das comissões. Olha, eu estou... Como eu estou em três minutos de votar no meu gabinete, eu não vou discordar, então nós vamos votar direto o parecer do deputado Bruno, é isso? É o que me orientou aqui no início a assessoria e... Mas com base em qual artigo do regimento? Como é que... Como isso se o deputado... Se o presidente... Desculpa, presidente. Eu vou estar em três minutos com o regimento na mão. Eu não concordo com essa assessoria que está instruindo a nossa comissão dessa maneira. Posso até estar equivocado, mas... Ok. Vamos fazer assim, assessoria... O correto é não, é votar o relatório do relator original, sendo esse não aprovado, colocar quem pediu vista o seu relatório. Nesse caso, é um diligenciamento, mas que a gente já sabe. Porém, o relator não foi e não teve esse entendimento. Então, não é... Eu não concordo com essa orientação aí que a assessoria está dando. Ok. Deputado João... Na verdade, esse é um tema, inclusive, que nós, como a casa, a mesa, talvez os líderes um dia tenham que se reunir para resolverem isso. Porque eu também fico muito confuso com esse procedimento. Porque antes, no começo, nos primeiros dois anos, se apresentava, então, um parecer contrário ao voto original pedindo uma diligência. Depois, na comissão de finanças, o deputado Marcos Vieira começou com a tese do requerimento antes do voto do parecerista original. Então, é algo que... Eu, devido às dúvidas, geralmente, eu faço os dois. Eu trago tanto o voto de vista como um requerimento agora na comissão de finanças, porque, na dúvida, eu quero poder estar garantido das duas formas. Mas é algo que nós, que os líderes deveriam se reunir para criar uma orientação de como proceder. De fato, essa confusão está acontecendo em outras comissões também. Ok. Deputados, sugiro, então, que nós possamos aguardar aqui a manifestação da assessoria, uma vez que não há consenso nem nas demais comissões. E nós vamos seguindo a nossa pauta. Ok? Depois nós retornamos. De qualquer forma, presidente, se os deputados aceitarem esse diligenciamento, pode ser uma... Também pode rejeitar o parecer original ou o requerimento. Não sei se a finalidade, o fim, vai acabar sendo atingido. Não sei se, para os outros deputados, isso estaria de bom tamanho. Mas, enfim, porque os outros projetos que eu tenho aqui também são diligências. Sim. Deputado Bruno, eu penso que seria de bom ciso, para a gente não incorrer em erro, o ato falho. Nós aguardarmos, então, a manifestação da assessoria e passamos para as demais relatorias. Com os senhores deputados, podemos assim fazer? Ok. Temos também relatoria, e dando boas-vindas aqui o senhor deputado Ivan Nats, deputado João Amin já está conosco também. Temos relatoria do deputado... Mais uma relatoria, deputado Bruno, se vossa excelência quiser se manifestar. Eu tenho mais dirigentes, mas eu vou fazer então... Essas aguardam. Sim. Isso, eu vou fazer a relatoria do projeto 94.1 2021, que é do deputado G.C. Lopes. Esse aqui não é votivista, eu sou o parecerista original, então eu posso fazer... Eu sou o relator, então eu posso fazer a apresentação. Bom, o projeto, ele inclui os parágrafos 4º e 5º da redação da Lei nº 18.032 de 2020, assegurando o direito do exercício integral e regular das atividades comerciais do ramo alimentício e adota outras providentes. Eu vou direto ao voto. Considerando a análise da matéria sobre a ótica da presente comissão, eu oriento-me então a partir do artigo 144, inciso 3º e 81, ambos do regimento interno da Assembleia Legislativa, para examinar o presente projeto. Na prática, a proposição, ela intenta fazer constar em lei o direito dos estabelecimentos do ramo que cita a comercializar em todos os elementos que componham o seu mix de produtos, conforme suas pré-existentes autorizações e concessões recebidas pelas autoridades competentes, sendo um projeto simples, objetivo e que não propõe extensas mudanças na legislação vigente. Nesse sentido, no âmbito dessa comissão, eu posiciono-me pela aprovação do projeto de lei. Senhores deputados, em discussão, parecer pela aprovação do eminente relator, deputado Bruno Souza. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam, permanecem como se encontram. Aprovado, parecer, deputado Bruno Souza. Obrigado, deputado, e aguardamos para ver, então, com relação aos diligenciamentos. Na sequência, deputado Ivan Nats, para a relatoria do projeto 0289.0-2019, autor, deputado Valdir Cobalchini, expõe sobre a prorrogação do pagamento de ICMS devido por estabelecimento que, comprovadamente, tenha sido atingido por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento fortuito que paralise sua atividade comercial. Com a palavra, eminente relator, deputado Ivan Nats. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Trago a vossa excelência o relatório de minha autoria do APL 289.0-2019, que, conforme vossa excelência adiantou, trata-se de prorrogação de prazo para reconhecimento, para recolhimento do ICMS após eventualidade climática que impeça o pagamento e que interrompa o sistema de comunicação de comunicação de internet. Considerando superada a análise quanto à judicialidade da matéria, no nome da CCJ, observe que a matéria visa proteger a lei e também tem fundo de interesse social, razão pela qual eu apresento o voto pela aprovação do referido projeto de lei, senhor presidente. Em discussão, parecer do eminente relator, deputado Ivan Nats. Estão vendo quem queira discutir? Em votação, aprovado. Na sequência, temos a deputada Ada de Luca também para relatar. A deputada está apta para a relatoria. Projeto 322.5-2009. Pois não, presidente. Com a palavra, deputada Ada de Luca. O autor é o deputado, atual deputado e atual secretário, Luiz Fernando Vampiro, a relatora deputada Ada de Luca. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, que estabelece critérios de transparência para a cobrança de dívidas de consumidores no Estado de Santa Catarina. Observa-se, dá justificativa na folha 03, apresentada pelo nobre deputado, que é a proposta objetiva regulamentar matéria já disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Lei Nacional 8.078, de 11 de setembro de 1990, com o fim de minimizar inúmeros problemas cotidianos do consumidor. O projeto em tela foi aprovado por unanimidade na Comissão de Justiça, posteriormente na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Cabe a esta comissão, conforme o artigo 81 do Regimento Interno, onde traz que hoje são os seguintes campos de temática ou áreas de atividade da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Minas e Energia, cabendo-lhe sobre eles, exercer sua função legislativa e fiscalizadora, assim como atendidos os pressupostos legais e de interesse público buscando uma maior transparência e equilíbrio na relação do consumo. Voto pela aprovação do projeto 0322.5-2019, Sala de Sessões da Assembleia Legislativa, deputado Ada de Luca. Coloco em votação, aliás, em discussão, parecer da deputada Ada de Luca. Em votação, deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Eu. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Não, eu só quero botar contrário. Não se preocupe, Ada. Ok. Aprovado. Não vou debater, só quero botar contrário. Aprovado por maioria. Bota o contrário, deputado Bruno Souza. Sabia também. Ok. Pergunta ao deputado Fabiano Dallus, que se está apto para relatar, se está substituindo a deputada Luciane Carminati, se está apto a relatar também o projeto 315.6-2020. Ok. Então, deputado João Amin, para relatar o projeto 0373.5-2019, autor do deputado Kennedy Nunes, institui no estado de Santa Catarina a política de educação digital nas escolas cidadania digital e adota outras providências. Com a palavra, deputado João Amin. Bom, o deputado Mioto já mencionou o projeto que eu irei relatar, 373 de autoria do deputado Kennedy, que, bom, almeja basicamente adquirir uma tecnologia educacional para garantir que a filtragem adequada da internet dentro e fora das escolas esteja em vigor. O projeto foi desligenciado, a Secretaria de Estado da Educação, que informou que toda a rede de ensino estadual com base na política de educação, prevenção, atenção e atendimento às violências na escola e o caderno pedagógico desenvolve ações pedagógicas de prevenção à violência, na qual, inclusive, inclui-se a prática de climes cibernéticos. Inclusive, a Secretaria de Estado da Educação informou que possui dois programas em andamento para tal finalidade, o programa Conhecer para se Proteger e o Educando para Boas Escolhas. Por esta razão, o projeto em tela não parece convergir com o interesse público, pois já existem dois programas em andamento que desenvolvem ações pedagógicas tratando da educação digital com o objetivo de combater violências, violações nesse segmento. Sendo assim, voto no mérito pela rejeição do projeto de lei. Ok. Em discussão, parecer o deputado João Amin pela rejeição do projeto de lei. Presidente. Deputado Bruno Souza, com a palavra. Eu quero votar, é favorável parecer o deputado João Amin e quero fazer mais uma ressalva também. O projeto é meramente autorizativo. Existe já um bom consenso no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas no Brasil inteiro que projetos autorizativos não devem prosperar. Então, tem mais argumento que se soma aos apontados pelo deputado João Amin. Continua em discussão. Estão vendo quem quer discutir. Em votação, parecer o deputado João Amin pela rejeição do projeto. Acompanhe. Ok. Então, aprovado por unanimidade e rejeição, parecer pela rejeição do projeto. Dando as boas-vindas ao nosso querido deputado Fabiano da Luz, que representa aqui a nossa querida deputada Luciane Carminati, que justificou, mas sugeriu vossa excelência para bem representá-la aqui nessa comissão. Então, com a palavra, deputado Fabiano da Luz, para relatar ou para ler ou proceder a informação do parecer da deputada Luciane Carminati com relação ao projeto 315.6-2020 de autoria do deputado Coronel Mocelin, que altera a Lei 16.583-2015, que dispõe sobre comercialização de produtos óticos e licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos óticos no estado de Santa Catarina. Com a palavra, eminente relator, aliás, eminente deputado Fabiano da Luz. Boa tarde, senhor presidente Jair Mioto. Boa tarde a todos os deputados. Estou aqui substituindo a deputada Luciane Carminati. Claro que nem em beleza, nem em competência e nada disso eu consigo substituí-la, mas a gente faz o que pode aqui para pelo menos relatar o projeto de lei e esse projeto de lei dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e licenciamento do comércio varejista e de prestação de serviços de produtos ópticos no estado de Santa Catarina. Importante aqui relatar para os colegas deputados e deputadas que esse projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça com diligenciamento feito e pela Procuradoria-Geral do Estado se manifestando que não vislumbrou qualquer objeção ao projeto à constitucionalidade dele. o Conselho Regional de Óptica Optometria Contadologia do Estado de Santa Catarina também se manifestou favorável. Da mesma forma a Secretaria de Estado da Saúde por meio do parecer da consultoria jurídica também se mostrou favorável. Ele foi aprovado por unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça e perante a essas manifestações é de que esse projeto tem o parecer pela aprovação. Senhor presidente Jair Miota. Sim, senhor deputado Fabiano da Luz que nos honra aqui abrilhantando a nossa comissão nessa tarde. Sempre bem humorado, dinâmico. Parabéns, deputado, pela sua postura. Coloca em votação então o parecer da deputada Luciane Carminati lido pelo colega deputado Fabiano da Luz pela aprovação do projeto. Eu, presidente... Deputado Bruno Souza para discutir. Eu quero pedir vistas ao projeto. Eu não sei se os deputados se atentaram ao que propõe o projeto mas ele quer proibir em síntese a comercialização de serviços e produtos diretamente do fabricante ao consumidor final. E, bom, essa é a comissão de mérito onde nós devemos discutir o tema. O nome da comissão é a comissão de economia. Nós temos que decidir então que tipo de economia nós estamos defendendo na comissão. No meu ponto de vista se nós defendemos uma economia de mercado nós não podemos criar esse tipo de proibição para comercialização que no fim do dia favorece justamente ao consumidor final que muitas vezes consegue por conta desse acesso direto ao fabricante ter serviços e produtos mais baratos. Então eu peço vistas porque gostaria de fazer um parecer propondo e enfim defendendo o que penso. Muito bem. É direito constitucional do deputado pedir vistas mesmo entrando no mérito mas já é seu direito deputado independente do mérito. Então vistas ao deputado Bruno Souza. Presidente, pela ordem. Senhor deputado voltamos então à questão dos diligenciamentos com a palavra deputado Jômin. Bom deputado Bruno eu estou em mãos aqui dos seus cinco pareceres e tem três pareceres ao 128.5 ao 348.4 e ao 364.4 todos estes são requerimentos na minha na minha na minha visão não há problema nenhum da gente até em bloco se for da sua vontade nós aprovamos todas as diligências externas pois segundo me socorre aqui a assessoria página 99 do regimento 136 cadê aquele estava na página ali o de vocês o artigo 136 realmente ele coloca que os requerimentos são votados antes de qualquer parecer então eu eu acompanho os seus três requerimentos repetindo 128 348 e 364 nos dois outros no 423 no 395 eu rubriquei aqui em vez de pedir diligência requerimento de diligência depois tu rubrica também o teu parecer e da minha na minha opinião todos podem ser votados e eu já adianto a minha votação a favor dos cinco pareceres muito bem agradeço deputado João Amin e a nossa assessoria aqui que conseguiram chegar a uma conclusão deputado Bruno Souza a vossa excelência então por favor apenas para nos informar a diligência além do 423 nos demais projetos e se vossa excelência concorda então usarmos esse termo como requerimento aí votamos somente o requerimento de diligência deputado Bruno Souza com a palavra primeiro eu agradeço deputado João Amin por ter pelo esclarecimento prestado a comissão e para mim está de bom tamanho o presidente acredito que podemos até se os deputados assim entenderem podemos inclusive votar em bloco sim é o projeto as diligências são o projeto 128.5 é uma diligência também que obriga as funcionárias telefônicas fixas e celular a cancelarem a multa o 348.4 também uma diligência simples o 364.4 diligência associação brasileira de indústrias de hotéis de Santa Catarina importante esse encaminhamento e a Brasel também no projeto 423.9 e no projeto 395.0 que é uma diligência associação brasileira de planos de saúde ok senhores deputados pergunto se vossas excelências estão satisfeitas com a orientação aqui do deputado João e o esclarecimento do deputado Bruno das diligências ok em discussão então o requerimento de diligência em bloco dos cinco projetos 128.348.364.395.423 todos 2019 não havendo quem queira discutir em votação aprovado então o requerimento de diligência a todos esses projetos senhores deputados nós temos também requerimentos com relação a alguns temas importantes aqui vinculados à comissão primeiro requerimento de autoria da deputada Paulinha que solicita a realização de audiência pública para discutir os impactos econômicos e socioambientais da exploração do petróleo no litoral catarinense em discussão não havendo quem queira discutir eu apenas colocaria aqui um termo senhores deputados deputados é audiência pública híbrida não presencial ainda no momento ok podemos incluir então essa questão em votação deputados concordam mas como se encontram aprovado apenas frisando que é híbrida online e presencial dentro dos limites do protocolo sanitário requerimento também do senhor deputado Ivan Nats antes da leitura do requerimento passo a palavra eminente deputado pois trata-se não de convocação mas de convite ao presidente da CELESC é mais uma mudança que a gente tem que fazer no regimento interno ou até acho que até na constituição não cabe só porque eu também queria várias vezes convocar por exemplo a presidenta Cazan aqui para a questão da lagoa etc mas infelizmente não nos é permitido convocar deputado Ivan Nats qual a palavra bom seus deputados nós podemos convocar secretário de estado isso vamos ter que mudar né João vamos fazer um exercício para mudar esse texto bom o presidente CELESC colocou à disposição de dar qualquer esclarecimento já mandou assessoria aqui para conversar e se ele está disposto a conversar como a assessoria também está disposta a conversar não vejo problema de a gente manter o requerimento e aprovar a realização de reunião de convite de convite na verdade ok requerimento de autoria do deputado Ivan Nats que requer convite ao diretor-presidente das centrais elétricas de Santa Catarina CELESC e Sr. Cleício Poleto Martins para tratar da suspensão do fornecimento de energia elétrica após uma ventania atingir cidades da região oeste catarinense bem como explicar quais os investimentos que estão sendo feitos no que tange à implantação das linhas alternativas de transmissão e distribuição de energia em ocasiões de fenômenos climáticos como esse que aconteceu recentemente ainda a forma que a empresa utiliza para a divisão de lucros entre seus diretores em discussão não havendo quem quer discutir em votação aprovado também requerimento de autoria do deputado padre Pedro Baldiceira que solicita a realização de audiência pública para tratar do processo de transição justa do cavão para energias renováveis e do descomissionamento do complexo elétrico Jorge Lacerda senhores deputados eu faço aqui uma ressalva nós já estamos tratando desse tema já fizemos duas reuniões inclusive temos que ver como está essa questão do envio do projeto pelo governo do estado e como está também a tentativa de audiência com o ministro Paulo Guedes já fizemos duas reuniões e já estamos bem adiantados com relação a esse tema então se os deputados me permitem aqui uma sugestão eu creio que já estamos tratando do tema em discussão sugestão desse presidente a sugestão de conversar com o autor não seria muito delicado a nossa parte pode ser como comissão ótimo talvez o autor não tenha conhecimento desses fatos então a sugestão é de sobrestar o requerimento para conversar com o autor da João pode ser eu me disponho a conversar com o autor pedido de audiência pública sim meu amigo padre Pedro sobre a Jorge Lacerda a gente já está fazendo ok então me disponho a conversar com o eminente deputado padre Pedro informado que já estamos tratando disso há alguns meses e peço o apoio do deputado Fabiano também nesse encaminhamento sobrestamos então fica essa presidência de conversar com o deputado padre Pedro também requerimento de autoria desse deputado que solicita aprovação da participação da nossa vice-presidente eminente deputada Ada de Luca como representante da comissão no evento Inovar SC que será em 9 de novembro no centro de eventos da Fiesc em Florianópolis em discussão em votação aprovado senhores deputados senhoras senhora deputada temos também como invertemos a pauta correspondências recebidas correspondência 117 de 2021 de autoria da coordenação da Intercel senhor Luciano André Souza da Silva manifestando a posição da Intercindical dos eletricitários de Santa Catarina diante das declarações públicas de deputados estaduais acerca do atendimento prestado pela Celeste à população catarinense diante do apagão ocorrido no meio oeste catarinense na última semana creio que nós estamos por recebido e a correspondência vamos avaliar e também ofício circular 068 2021 9 de junho de 2021 da Câmara de Vereadores de Videira em caminho a moção de repúdio número 3 de 21 em desfavor da Celeste e da Evolts em face dos eventos que deram entre 28 de maio e 1º de junho período em que a população videirense ficou em grande parte sem energia reconhecemos aqui o mérito do requerimento aliás do ofício e já está contemplado na audiência aliás na reunião que o deputado Ivan Ates está convocando com relação a Celeste só para o senhor observar ao mesmo tempo que a gente tem os funcionários da Celeste as entidades que defendem a Celeste com todo respeito fazendo menção a eventuais ataques que tem sofrido com relação a prestação do serviço da Celeste nós temos por outro lado a comunidade mandando para cá mesmo as correspondências relatando o sofrimento que tem pela prestação de serviços da Celeste nos últimos anos então acho que Sr. Presidente essa comissão tem um papel fundamental há um desequilíbrio nesse troço de um lado a sociedade reclamando de outro lado a Celeste falando da excelência do serviço que presta então acho que a gente está no caminho certo de aproximar os dois lados que é papel da comissão é papel dos deputados e ouvir efetivamente o que está acontecendo de verdade porque o senhor é testemunha agora duas correspondências uma em contraponto a outra exatamente exato e parabenizo deputado Ivan pela iniciativa vamos abordar então esse tema em reunião com o presidente da Celeste senhores deputados senhora deputada agradeço a todos pela presença se alguém tiver mais algum assunto não havendo agradeço a todos está encerrada a reunião e a nossa comissão com a pauta zerada tudo em dia muito obrigado uma boa sessão a todos à tarde